Estudo 1 A Bíblia A Bíblia é um livro maravilhoso. O que torna a Bíblia um livro tão especial? A palavra Bíblia vem da palavra grega Bibliós, que significa biblioteca ou coleção de livros. Historicamente, a Bíblia é dividida em duas partes. No Antigo Testamento com 39 livros e no Novo Testamento 27, totalizando 66 livros. Os livros que fazem parte da Bíblia foram escritos durante um período de mais ou menos 1.500 anos. Cerca de 40 autores provenientes dos mais variados ambientes a escreveram. Entre eles, Lucas, médico. Paulo, filósofo. Daniel, um grande estadista. Isaías e Amós, homens simples do campo. Reis, como Davi e Salomão. A Bíblia é dividida em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Nela, podemos ler sobre história, poesia, profecia, a vida de Jesus, nos evangelhos e cartas que foram escritas, em sua grande maioria, pelo apóstolo Paulo. Deus deixou a Bíblia para nos guiar no caminho da salvação e para nos orientar, a fim de obtermos sucesso na educação dos filhos, de como ser feliz no casamento, como ter saúde e muito mais. A Bíblia nos orienta em todas as áreas da vida. Jesus disse que muitas vezes erramos. Ficamos desorientados, desanimados por não conhecermos a Bíblia e o poder de Deus. Mateus 22, verso 29 Jesus afirma no livro de João 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade e, portanto, nela encontramos o caminho da vida eterna e descobrimos o grande amor de Jesus por nós. Você sabia que a Bíblia é o livro mais divulgado, mais traduzido e mais vendido no mundo? Porém, o menos entendido pelas pessoas? Mas você pode estar se perguntando Por que muitos examinam a Bíblia e não a entendem? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 16, nos dá a resposta. Pedro afirma que na Bíblia existem pontos difíceis de entender e que muitos deturpam o texto bíblico. Nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso, devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do Eunuco. Precisamos de um guia e de alguém, como Felipe, que orientou o Eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo se interpreta. Basta seguirmos o método correto que, de acordo com Isaías, capítulo 28, verso 10, é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Ou seja, um texto em João, outro verso em Lucas e assim sucessivamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, está escrito que o Espírito Santo inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia. Não escreveram aquilo que queriam. Escreveram o que Deus considera mais importante para nós. Ao buscarmos a compreensão da Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina e nos guia em toda a verdade. A Bíblia não tem um índice de assuntos. Ela possui somente índice de livros. Devemos escolher um assunto ou tema e ver o que diz a Bíblia toda sobre esse assunto. Assim como estamos fazendo agora. Nós pegamos um tema. Qual foi o tema? A Bíblia. E estamos vendo vários textos que mostram como entendê-la, porque muitos não compreendem como foi escrita. Enfim, devemos comparar os textos que falam do mesmo assunto. Para a meditação pessoal, devemos estudar a cada dia uma porção da Bíblia e ver o que Deus quer dizer através desse texto. Quando estudamos a Bíblia dessa maneira, João capítulo 16, verso 13, diz que o Espírito Santo nos guia e nos convence de toda a verdade. João capítulo 8, verso 32, afirma que a verdade nos liberta dos vícios, dos maus hábitos. Melhora a nossa saúde, nossa família, liberta-nos da depressão, traz alegria e paz. Muitos pensam que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus e revelado para os judeus. E o Novo Testamento é uma nova revelação de Deus para os cristãos. Quando Jesus disse em João capítulo 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, pois o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, no ano 44, e Jesus morreu no ano 31. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Se Jesus seguiu todo o Antigo Testamento, é um sinal que devemos fazer o mesmo. O Novo Testamento nada mais é que uma continuação do Antigo Testamento. Paulo afirma em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Em Êxodo capítulo 31, verso 18, o Deuteronômio capítulo 4, verso 13, vemos algo muito interessante. A lei de Deus, conhecida como os Dez Mandamentos, foi escrita pelo próprio dedo de Deus em duas tábuas de pedra. Ela é tão santa que Deus não permitiu que homem nenhum a escrevesse, e escreveu na pedra para que ninguém a apagasse ou alterasse. Em Apocalipse capítulo 22, versos 18 a 19, Deus diz que se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, ele tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O ato de tirar, mudar ou acrescentar algo à Bíblia pode comprometer nossa salvação. Jesus disse em João capítulo 13, verso 17, que somos felizes quando praticamos os ensinos da Bíblia. Tiago capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso, pois a melhor parte da vida só vem quando conhecemos Jesus. Você acabou de ouvir mais um tema da série Verdades Bíblicas. No site www.novotempo.com.br está escrito, você poderá solicitar o curso bíblico completo gratuitamente. Será um prazer atendê-lo. Seus amigos adventistas do sétimo dia.